E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago 4 dicas muito top para limpar o seu Windows 10 por completo. Essa limpeza vai ajudar tanto a melhorar o processamento e a velocidade do seu sistema Windows 10, como também ganhar espaço no seu disco rígido. Vai melhorar a questão de armazenamento. Vamos às dicas. A primeira delas é como você limpar os temporários. Você vai limpar os arquivos temporários que estão no Windows. Vamos fazer isso pelo próprio sistema. Então você vai clicar aqui na bandeirinha do Windows, na parte inferior esquerda. Depois você vem até a engrenagem, na parte de configurações. Dentro de configurações, agora você escolhe a opção sistema. Dentro de sistema, aqui do lado esquerdo tem armazenamento. Dentro de armazenamento, ele vai mostrar para você as partições que tem o seu HD. No meu caso aqui, a C2 pontos é onde está o meu sistema operacional e a novo volume é uma partição de backup. Eu vou clicar onde está o meu sistema operacional, em meu computador C2 pontos. Cliquei em cima dela, ele vai carregar várias informações sobre esse meu disco rígido. E a informação que interessa para nós é aqui embaixo, arquivos temporários. Você vai colocar o mouse em cima e dar um clique. Feito isso, o que você tem? Arquivos temporários, pasta de downloads, esvaziar lixeira, versão anterior do Windows. Então você tem diversas opções para apagar. Eu não vou colocar aqui versão anterior do Windows, porque esses arquivos permitem voltar para a versão anterior do Windows. No final, eles serão excluídos automaticamente para liberar espaço. É possível excluí-los agora. Eu não vou deixar, porque eu posso necessitar de voltar para uma versão anterior do Windows, se eu precisar, nesse momento, retornar ao meu sistema. Porque o meu sistema pode estar corrompido e eu precisar dessa parte. Então eu deixo ela desmarcada. A lixeira eu vou esvaziar, porque não tem mais nada lá que eu quero. Aqui a pasta de downloads, ele diz, esta pasta contém arquivos baixados da internet. Então eu vou baixando um monte de arquivos, só que chega no final, esses arquivos, se eu não for lá na pasta de downloads, verificar o que está acontecendo, a quantidade de arquivos que tem lá, ficam muitos arquivos consumindo dados. No caso aqui tem 10.5 GB. Eu vou clicar em cima dela também para liberar. Tem aqui arquivos temporários, que os aplicativos podem armazenar informações temporárias em pastas específicas. Vou deixar aqui também para deixar apagada. Ele diz, escolha os itens que você deseja remover permanentemente para liberar espaço em disco. Já deixei escolhido. Eu tenho aqui a opção remover arquivos. Se eu clicar em cima dela, ele já vai remover. Então eu vou clicar agora, remover arquivos. Ele está apagando os arquivos temporários, a pasta de downloads e esvaziando a lixeira. Vou aguardar enquanto ele remove todos esses arquivos. Agora pessoal, que ele terminou de remover, olha o que acontece. A pasta download 0 bytes, esvaziar a lixeira 0 bytes. Arquivos temporários, ele novamente cria aqui. Eu ainda posso clicar em cima mais uma vez. E versão anterior do Windows eu vou deixar desmarcada. Então deixei só arquivos temporários novamente e vou remover arquivos. Porque esses arquivos temporários, só o fato de eu estar utilizando o sistema, abrindo um aplicativo, abrindo uma pasta do Windows Explorer, ele já cria esses arquivos temporários. Mas eu vou fazer a exclusão só mais uma vez. Ele já foi excluído, deixei todos aqui zerados. Vamos para a segunda dica e segundo procedimento. Vou fechar essa janela. E agora aqui, na parte da bolinha do Windows, da bandeirinha do Windows, do lado dela tem o item de pesquisar. Você vai clicar na lupa e vai digitar assim, Executar. Ele vai chamar o aplicativo Executar. Cliquei em cima dele, você vai digitar do jeito que está aqui, Recente. Então, R-E-C-E-N-T. Recente com T mudo. E clique em OK. O que ele vai fazer é trazer aqui diversas modificações que você clicou. No meu caso aqui, em músicas, pastas, entre outras coisas. Então, são bastantes pastas e arquivos que tem aqui dentro. O que você vai fazer? Vai excluir todos eles, que são coisas recentes que o Windows guardou. Para excluir tudo de uma vez, você posiciona o Windows aqui na parte vazia, digita no seu teclado, Ctrl mais A. A letra Ctrl, a tecla Ctrl e a letra A. Fazendo isso, ele vai selecionar tudo. Aí, você vem aqui no teclado novamente, com a setinha para cima, que é o botão Shift e Delete. Shift e Delete para deletar tudo. Ele já deletou e diz aqui, esta pasta está vazia. Este é o segundo procedimento. Deixou aqui tudo limpo na parte de recentes. Agora, nós vamos ao terceiro procedimento. Você vem aqui na lupa novamente, clica em cima dela, digita Executar. Feito isso, você clica aqui em cima do Executar e agora vai digitar Temp. Nós vamos apagar os temporários que sobraram, mas agora não feito com o próprio sistema. Nós vamos fazer manual. Digitou o Temp com P mudo, clique em OK. Ele diz que eu não tenho permissão para acessar a pasta, eu clico em Continuar e vou aguardar. Ele trouxe aqui alguns ficheiros de temporários. Eu vou novamente clicar no vazio, venho aqui na tecla Ctrl mais A, ele vai selecionar e venho aqui em Shift, Delete. Ele vai deletar permanentemente estes nove itens. Eu clico em Sim. Se ele disser que eu não posso apagar algum deles, eu clico em Fazer isso novamente e tento. Caso ele dê erro, eu clico aqui para fazer isso para todos os itens e ignoro que tem alguns que ele não vai deixar. Para eu excluir, isso é normal. Então, está aqui, eles feitos. Vou fechar esta janela e vamos para a quarta e última dica. Eu vou clicar aqui na lupa novamente e em cima dela aqui eu vou digitar Executar. Vou clicar em Executar. E agora, do mesmo jeito que era o Temp, nós vamos colocar o porcentagem. Então, porcentagem, Temp, porcentagem. Desta forma. E clico em OK. Ao clicar em OK, ele vai trazer novamente outros temporários que ainda ficaram. Clico no vazio, vou até a tecla Ctrl mais A, venho no Shift, Delete e clico em Sim. Ele vai deletar mais alguns. Eu clico em Fazer isso para todos os itens e tento novamente. Ele dando erro mais uma vez, eu clico em cima dele, Fazer isso para todos os itens e ignoro. E veja aqui que ele já apagou mais algumas coisas. Feito isso, todos os procedimentos foram feitos, eu vou reiniciar o meu sistema operacional. Após reiniciar o sistema operacional, você vai verificar que, tanto em questões de armazenamento, quanto do processamento e velocidade do seu Windows 10, já estão muito melhores. Se esse vídeo ajudou você, se você sentiu melhora, deixe aqui na parte de comentários o que aconteceu. Se você sentiu melhoras na parte de processamento, se em questão de armazenamento você ganhou bastante espaço. E quais são outras dicas que você poderia trazer aqui para o canal, deixe aqui na seção de comentários. Bom pessoal, a dica de hoje era essa. Se você gostou, estica o dedo no like, compartilha com os seus amigos, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. E até a próxima! E até a próxima!